Na década de 1820, os Estados Unidos colocaram em prática um conjunto de ideias conhecidas como doutrina Monroe. Considerada por muitos historiadores como o primeiro passo do imperialismo estadunidense, esse ideal defendia o estabelecimento de barreiras às intervenções europeias no continente e a defesa da autonomia dos países americanos, condicionando as novas fronteiras aos seus interesses. O pan-americanismo, retomado na segunda metade do século XIX, explicitava as ambições estadunidenses nas falas dos pensadores do país, que colocavam os Estados Unidos como centro das decisões na integração proposta, tendo os outros países papel secundário. Algum tempo depois, essas ideias foram percebidas e rejeitadas por alguns setores da sociedade e dos governos latino-americanos. Em 1901, Theodore Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos e iniciou a política do Big Stick. Seu lema era que com os latinos-americanos deveria se falar com suavidade e um grande porrete na mão, em alusão à diplomacia agressiva pautada na intervenção estadunidense, com ocupações militares e manipulações políticas. O Big Stick perdurou até 1930 e consolidou a liderança dos Estados Unidos no continente americano e no mundo. A questão do canal do Panamá foi uma das grandes intervenções estadunidenses na América Latina. O Panamá ficou independente da Espanha em 1821 e foi incorporado à Grã-Colômbia. Com sua dissolução, o território centro-americano passou a integrar a República de Nova Granada, que mais tarde passou a ser chamada de Colômbia. Por ser a parte mais estreita da América Central e situada entre os oceanos Atlântico e Pacífico, o território panamenho era visto como ideal para a construção de um canal, ligando os dois oceanos, facilitando e encurtando o transporte marítimo. A construção foi iniciada pelo governo colombiano em 1880, mas sua conclusão foi impedida por inúmeros reveses. Interessados no canal, os Estados Unidos fracassaram na tentativa de negociar com os colombianos. Contrariado, o governo estadunidense deu apoio militar ao movimento separatista no Panamá, que conquistou sua independência fundando a República do Panamá em 1903. Com o novo governo mais aberto aos seus interesses, os Estados Unidos concluíram as obras do canal em 1914 e atuou diversas vezes para assegurar seus interesses sobre ele, violando a autonomia panamenha. A gestão conjunta foi estabelecida em um acordo oficializado em 1977 e determinava que o controle definitivo do canal fosse entregue ao governo local a partir de 1999. Cuba foi o último país da América Latina a se tornar independente, conquistando sua autonomia em relação à Espanha no ano de 1898 com o apoio militar dos Estados Unidos. A independência cubana favoreceu empresas estadunidenses, que lucravam com a produção de açúcar, de tabaco e de frutas tropicais. Na Constituição cubana, os estadunidenses asseguraram seus interesses ao impor a Emenda Platt, que dava ao país o direito de intervir nos assuntos internos de Cuba. O padrão político e econômico do período colonial se manteve após a independência, passando por uma sucessão de governos autoritários apoiados pelos Estados Unidos, que sufocaram qualquer aspiração popular, gerando fortes tensões no país. A submissão da ilha aos estadunidenses só teria fim com a Revolução Cubana de 1959. Outras intervenções estadunidenses ocorreriam em territórios tomados da Espanha, como a ilha de Porto Rico no Caribe e as ilhas Guam e Filipinas no Oceano Pacífico, colocando fim ao domínio colonial espanhol e consolidando os Estados Unidos como potência imperialista. O controle de mercados e entrada maciça de capitais, conhecido como diplomacia do dólar, que por meio de empresas, investidores e companhias estadunidenses, exerceu controle e exploração sobre pequenas repúblicas da América Central, marcando definitivamente o poderio dos Estados Unidos sobre a América nas primeiras décadas do século XX. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula, espero que te ajude em seus objetivos, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus